Olá, como vai você? Num dia de sol, cores tão reais Pra quê? Luzes artificiais Preparei comandos sagazes Para lhe trazer pra mim Mas você foi tão chifre E pagou tão caro Para me esquecer De ficar off Oh, não Ele está off Olá, como vai você? Num dia de sol, cores tão reais Pra quê? Luzes artificiais Preparei comandos sagazes Para lhe trazer pra mim Mas você foi tão chifre E pagou tão caro Para me esquecer Para lhe trazer pra mim Mas você foi tão chifre E pagou tão caro Para me esquecer E ficar off Oh, não Ele está off Eu sou eu Oh, todas elas Eu oi Leadership Eu já Para me trazer pra mim Mas você foi tão chifrinha E pagou tão caro Para me esquecer E ficar off Oh, 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 oh Ele está Eu sou a voz Que balançou teu coreto Eu prometi não estremecer Mas teu coração Já nos provou não ter sustento Para suportar a erupção De uma voz Incandescente como as lavas De um vulcão Mas você petrificou Tudo, tudo que queimava Trate de se resolver Pois agora Tô cantando mais que nunca O que aflora Eu quero ser A sua trilha Quero tocar Na sua rádio Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar Eu sou a voz que balançou teu coreto Eu prometi não estremecer mais Meu coração já nos provou não ter sustento Pra suportar a erupção De uma voz incandescente como as lavas De um vulcão, mas você petrificou Tudo, tudo que queimava Trate de se resolver Pois agora Tô cantando mais que nunca O que aflora Eu quero ser Só sua trilha Quero tocar Cosa ou outra Alfa by night 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 I'm for bright night I'm for bright light I'll come my light 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 Uma nuvem se aproxima Do cartão postal Feito um convidado Que ninguém quer receber Mas quando ele vem Não quer mais sair Num sorriso debochado Estaciona ali Oh, virando Ipiranga Quem foi que ouviu, eu não vi Estava sombra de um coqueiro No céu azul anil E o tempo fechou E ninguém viu Derrubando a rima Fez-se então Frio no Brasil Pare de forçar no verão Oh, oh, oh Pare de forçar no verão Uma nuvem se aproxima Do cartão postal Feito um convidado Que ninguém quer receber Mas quando ele vem Não quer mais sair No sorriso debochado Estaciona ali Oh, virando Ipiranga Quem foi que ouviu, eu não vi Estava sombra de um coqueiro No céu azul anil E o tempo fechou E ninguém viu Derrubando a rima Fez-se então Frio no Brasil Frio no Brasil Pare de forçar no verão Oh, oh, oh Pare de forçar no verão Pare de forçar no verão Pare de forçar no verão Vou passear em seu delírio Vou te relembrar como se faz uma saudade 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 Palavra inexistente No dialeto fora do nosso continente Continente Se acaso você passear por outras terras Tomar um outro ar Talvez seja bom Mas quando escutar aquele som Vai lembrar do que chamamos de nos tornarmos um E a saudade E a saudade só se faz Quando a soma de dois Resulta em um um Sentido só pra nós Vou passear em seu delírio Vou passear em seu delírio Vou te ensinar como se sente uma saudade 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 Palavra inexistente No dialeto No dialeto fora do nosso continente Continente Se acaso Se acaso você passear por outras terras Tomar um outro ar Tomar um outro ar Talvez seja bom Mas quando escutar aquele som Vai lembrar do que chamamos de nos tornarmos um E a saudade só se faz Quando a soma de dois Quando a soma de dois Resulta em um um Sentido só pra nós Vou passear em seu delírio Vou te relembrar como se faz uma saudade 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 Ié, ié Ié, ié Ié, ié Ié Nego Deu rosa, mais rosa que o rosa da mais rosa, rosa Veio um beijo preto Sangue sob a pétala Vem um papo reto, língua sobre a urula Nego, nenhum orixá poderá desmanchar o que houve lá Pra que me quereres, homens e mulheres? Ah, porque tanto queres não me querer Querer, sou parte, não tardo a sentir-me crescer O pretume, sou parte, me ardo de amores por ti Sem ciúme, sou parte, não tardo a sentir-me crescer O pretume, sou parte, me ardo de amores por ti Sem ciúme, de amores, nego Nego, teu rosa mais rosa que o rosa da mais rosa rosa Vem um beijo preto, sangue sob a pétala Vem um papo reto, língua sobre a urula Nego, nenhum orixá poderá desmanchar o que houve lá Pra que me quereres, homens e mulheres? Ah, porque tanto queres não me querer Querer Sou parte, não tardo a sentir-me crescer O pretume, sou parte, me ardo de amores por ti Sem ciúme, sou parte, não tardo a sentir-me crescer O pretume, sou parte, me ardo de amores por ti Sem ciúme, de amores, nego E aí E aí E aí E aí Nenhum orixá poderá desmanchar o que houve lá Pra que me quereres, homens e mulheres Ah, o que tanto queres, não me querer, querer Sou fardo e não tardo a sentir-me crescer o preto, hum Sou fardo e me ardo de amores por ti sem ciúmes Sou fardo e não tardo a sentir-me crescer o preto, hum Sou fardo e me ardo de amores por ti sem ciúmes De amores negros Música Música Não te prometi o céu Nem você, a mim o sol Nada é irreal Só queríamos ver onde isso ia dar Não costumo mergulhar Sem saber que fundo tem Mas você, meu bem Me puxou pelas mãos Me entreguei Tem algo em paz que me faz bem Que leva pro céu mal também Libertando antigos ideais Onde vivem sonhos mais reais Não te prometi o céu Nem você, a mim o sol Nada é irreal Só queríamos ver onde isso ia dar Deu-me mergulho em alto mar Dentro do meu coração Suficientemente infantil Pronto para navegar Sei que devo admitir Que não levo jeito algum Pra salvar o mundo de mim Pra salvar o mundo de mim De você, de ninguém Tem algo em nós Tem algo em nós que me faz bem Que leva pro céu mal também 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 Invertando antigos ideais Onde vivem sonhos mais reais 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 Watching my entire life Onde vivem sonhos mais reais 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 Espíritos, espíritos, espíritos Virou matéria-prima pro ofício Que tão firme e tão incansável Que tão incansavelmente decidida Afinal, afinal Afinal era só uma menina De um céu Não sei Qual céu Qual céu Qual céu Talvez Que tão incansável Como uma Como uma Como uma resposta pros porquês Mistérios cheios Auras não passavam Então trocou Então trocou de pele Para aprender A ser Avis Adua Para dun Número A Oh, para cada nebulosa no céu Oh, mais alto voou Virou matéria-prima pro ofício E tão firme e certa escolheria Tão incansavelmente decidida Afinal, era só uma menina De um céu Não sei Qual o céu Talvez O inferno tivesse sal 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 Você Parado me olhando dançar Pesgado quando viu já foi Pego por todos os sinais Letras, garrafas, parei Dos meus defeitos o assunto E dos ouvidos a boca Eles que vão devorar As histórias que você contar Quero dançar pra você Quero girar e sentir Tudo ao redor se mexer Quero girar e cair Sem sentir que isso é perder Não quero ter que acertar Olhar o sol nascer Faz entender a rotação da terra Eu rodarei mil vezes até você saber Como é que a banda toca Me toca, me toca Me toca Você, parado, me olhando dançar Fiz gado quando viu, já foi Pego, pôs todos os sinais Letras, garrafas, parei Dos meus defeitos o assunto E dos ouvidos a boca Eles que vão devorar As histórias que você contar Quero dançar pra você Quero girar e sentir Tudo ao redor se mexer Quero girar e cair Sem sentir que isso é perder Não quero ter que acertar Olhar o sol nascer Faz entender a rotação da terra Faz entender a rotação da terra Faz entender a rotação da terra Livre dimensão Desgeografadas de demarcação Continentada em minhas regras Meu corpo, meu rolê Fui numa andada À procura de ti Rio de dentro, um mar de fora Pisando em mata alta, paroraca Minha tela não se desfaleceria Sem chance alguma de morrer a bateria Porque eu estava charge Carregada, totalmente carregada Eu estava charge Totalmente carregada Atravessei a clareira Dormi com a serpente O sono das corujas Bebi d'água nascente Não me lembro de medo Do renascer poente Que tava me esperando O encontro do meu presente Você Oh, oh, você Passeio na livre dimensão Desgeografada de demarcação Continentada em minhas regras Meu corpo, meu rolê Fui numa andada Fui numa andada À procura de ti Rio de dentro, um mar de fora Pisando em mata alta, paroraca Minha tela não se desfaleceria Sem chance alguma de morrer a bateria Porque eu estava charge Carregada Carregada Totalmente carregada Eu tava Totalmente carregada Eu tava Atravessei a clareira Dormi com a serpente O sono das corujas Bebi d'água nascente Não me lembro de medo Do renascer poente Que tava me esperando O encontro do meu presente Você O encontro do meu presente 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 Se inscreva no canal. 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 E aí